Fui assassinado. Morri cem vezes e cem vezes renasci sob os golpes do açoite. Meus olhos em sangue testemunharam a dança dos algozes em torno do meu cadáver. Tornei-me a mineral memória da dor. Para sobreviver, recolhi das chagas do corpo a lua vermelha de minha crença no meu sangue amanhecendo. Em cinco séculos, reconstruí minha esperança. A faca do verso feriu minha boca e com ela entreguei-me a tarefa de renascer. Fui poeta do povo da noite como um grito de metal fundido. Fui poeta como uma arma para sobreviver. E sobrevivi. Companheira, se alguém perguntar por mim, sou o poeta que busca converter a noite em semente, o poeta que se alimenta do teu amor de vigília e silêncio e bebeu no próprio sangue o ódio dos opressores. Porque sou o poeta dos mortos, assassinados, dos eletrocutados, dos suicidas, dos enforcados, dos atropelados, dos que tentaram fugir, dos enlouquecidos. Sou o poeta dos torturados, dos desaparecidos, dos atirados ao mar. Sou os olhos atentos sobre o crime. Companheira, virão perguntar por mim. Recordo o primeiro poema que lhe deixei entre os dedos e dize a eles como que acende fogueiras num país ainda em sombra. Meu ofício sobre a terra é ressuscitar os mortos e apontar a cara dos assassinos. Porque a noite não anoitece sozinha. Há mãos armadas de açoite, retalhando em pedaços o fogo do sol e o corpo dos lutadores. Bom, esse é um poema prólogo do livro do Pedro Tierra, Poemas do Povo da Noite. É uma edição que tem poemas de vários livros e o Pedro Tierra, na verdade, Hamilton Pereira da Silva foi um prisioneiro durante a ditadura do Doicode, no DOPS, nos quartéis e nos presídios mais terríveis que tiveram no Brasil durante a ditadura militar e no período mais terrível também, de 72 a 77. Então, a ditadura é um inferno, né? Eu lembro que... Eu faço parte do coletivo de teatro hip-hop e eu lembro que o Orfeu... A peça que a gente fez sobre o Orfeu, os porões aonde o Orfeu desce ao inferno, eram os porões da ditadura, né? A gente fez essa analogia porque está de cara a cara com a tortura e com o que foi o horror da ditadura, né? Ele tem uma história que ele não podia ter caderno nem caneta para escrever e durante uma entrevista com o torturador, o torturador saiu da sala e deixou um lápis e ele pegou o lápis, levou e começou a escrever dentro do papel de dentro que tinha nos cigarros que vinha e começou assim. As escritas, o livro dele, esse, O Poema do Povo da Noite, foi traduzido primeiro na Itália e depois no Brasil. Então, por isso que eu escolhi esse poema e esse livro.